O Ministério Público Estadual continua insistindo para reabrir a ação contra o senador Blairo Maggi no caso do escândalo dos maquinários, que ocorreu quando ele foi governador de Mato Grosso. O nome do programa era 100% equipado. Pedro Taques, então candidato ao Senado, acrescentou que era 20% roubado. Os promotores não engoliram até hoje a decisão do ex-juiz Juliá Sebastião da Silva, que antes de se aposentar inocentou o atual senador e o ex-secretário Éder de Moraes, uma figura onipresente nos últimos anos quando o assunto é desvio de dinheiro público. Mas o escândalo dos maquinários parece não preocupar Blairo Maggi, que anda muito ocupado em Brasília. Nesta quarta-feira, fez questão de ir ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, para bater continência a Michel Temer. O homem que diz ter se cansado de ser peça decorativa, não quer ser mais um vaso e agora assume a pose de salvador da pátria. O senador Blairo, não custa lembrar, foi um dos políticos que mais se beneficiou com os governos do PT, desde a época do ex-presidente Lula, que por razões óbvias é o grande sonho de consumo do juiz Sérgio Moro. Com o pedido de impeachment, Maggi e Temer têm algo em comum. Depois que se empanturraram numa mesa farta, os dois decidiram pular do barco, que está afundando. E agora, a presidente Dilma e o vice Michel Temer resolveram ter uma relação mais fértil. Só que o problema do país não é de fertilidade, é de moralidade. E nesta tragédia da política, é o PT de um lado e o PMDB do outro. E no meio ainda tem o Eduardo Cunha. É a guerra do sujo com o mal lavado. É muita sujeira.